O objetivo é combater as fraudes na Previdência de olho no ajuste fiscal. Mas as medidas provisórias 664 e 665 de 2014 criam restrições aos benefícios da pensão por morte e no seguro-desemprego. E a Comissão de Direitos Humanos já deu o tom. Do jeito que estão, as duas MPs que trancam a pauta a partir do próximo dia 16 serão rejeitadas. Senador, já existem negociações no sentido de que o governo retire essas medidas e mande um projeto de lei? Todos querem que as medidas sejam retiradas. Eu ainda quero ver se até o dia 16, numa audiência pública aqui, eu consiga trazer os ministros. Para que eles expliquem. Trazer o Nelson, trazer o Miguel, trazer o Pepe. Estou falando com tranquilidade porque eu conheço eles bem, né? Para que venham aqui e expliquem. Mas para mim está difícil. Se elas não forem modificadas ou retiradas, eu acho que vai acontecer a mesma coisa do imposto, a tabela do imposto de renda. Se não negociassem, ia cair sim, ia ser aprovado 6.5.